O aparecimento G2A G2A compra e venda de jogos baratos, link na descrição Fala galera, só um lembrete antes de começar este vídeo Não se esqueçam aí de arrumar galera para quem é inscrito e para quem está chegando agora As configurações do canal para vocês receberem nossas notificações Tanto no seu smartphone quanto no seu e-mail Bom, isso é simples e fácil Você vem na tela principal do nosso canal, Serumontes Connect Na lateral direita galera, onde está aí inscrito Você vai ter essa ferramentinha aqui, vou estar dando um zoom para vocês A gente vai clicar nela, vai carregar essa tela e vocês vão deixar essa caixa selecionada Para a galera enviar para mim todas as notificações deste canal Vocês vão deixar ela selecionada igual está aqui E vão clicar em salvar Pronto galera, no seu computador já está feito E galera, no smartphone também é bem simples Nós vamos no aplicativo do YouTube Nós vamos aqui pesquisar o nosso canal Nosso canal carregado está lá, a tela principal do nosso canal Nós vamos aqui na lateral onde está o número de inscritos galera E tem esse sino Nós vamos clicar nele Está vendo? Eu desabilitei, dei ok Agora a gente vai habilitar de novo E está lá você receberá notificações sobre cada vídeo novo deste canal Bom galera, era isso Nossa notícia urgente Bora ficar com o vídeo Se divirtam, valeu! Fala galera do canal Serumontes Tudo bem com vocês? Bom galera, estamos de volta aí de onde nós paramos no último vídeo aí De Uncharted 3 galera, é isso aí Uncharted 3 a gente está continuando aqui Naquela parte que a gente tem que matar todos os carinhas aqui Para a gente poder conseguir avançar Para aquela parada lá que a gente estava indo Lá para poder encontrar a entrada da passagem secreta De alguma coisa lá, aquilo lá Entendeu? Você se ligou? Esse viado não quer atirar Atirar nessa praga aqui Deixa eu ir embora Sai daqui Eita porra Nossa, vai morrer, vai morrer Sai cara Não, 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 não Na porrada, na porrada Isso Então galera, continuando Não esqueça de largar aquele like Já começa aí estourando esse botão de like do vídeo Galera, é isso aí Também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Se inscreva no canal Para não perder nenhuma de nossas novidades Para quem está chegando agora Galera, é isso aí E também galera Passa no link dos nossos canais parceiros Que estão na descrição deste vídeo Sai daí, sai daí Não, não se esqueça E também tem um link digital Na G2A a gente morreu Na G2A Não esqueça de passar na G2A Isso aí, vamos continuar daqui De onde a gente parou Fica arrumar uma estratégia Muito picarosa Para poder passar essa parada aqui Top, hein Fechei um barraco aqui Puta, velho Aqui vai ser top Se liga Vai sair aqui, ó Não Eu não peguei arma Calma aí, tem uma arma muito sinistra Calma aí Os caras aqui, eles estão me vendo O negócio é eles chegarem aqui Ó, vamos lá Não Ó, ó, ó Morreu, ó Ó Na testa Não, 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 não Não, não, não Viado Só a visão aqui Que é ruim pra caraca Bate, 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 bate Bolinha, bolinha, bolinha Sai, sai, bate, bate Eita Deixa ele atirar, não Isso, desvia Porradinha Tem que tirar a toca dele Tira a toca Tira a toca Isso Porra ele Porra ele Isso, moleque Beleza Valeu Vou pegar aquele veado lá agora Eita Tem um cara do meu lado Aqui, meu irmão Beleza Valeu Pode ser útil Pode E agora Pra onde nós vai Será que tem mais personagem Eu acho que não, hein Vamos Vamos avançar Vamos avançar Se vier mais alguém A gente atropela Vamos avançar Vamos pegar essa aqui, ó A gente vai precisar de munição pra ela Beleza Vamos lá A gente tá com uma AK Uma micro arma Vamos lá Vamos continuar chegando Vamos subir A gente tem que chegar ali, eu acho Vamos lá Vamos por aqui Passou fácil Isso Beleza, chegamos Aqui tá parado Vamos parar em cima dele Que é Beleza Espero o outro cara chegar Chegou Beleza Isso é É Sabia que não podia ser tão fácil Tá claro Valeu Vamos lá Vamos ver o livrinho Olha lá Desembanhou a espada Uma espada Pra um lado Uma perninha pro alto E espada pra dois lados E a estrela Vamos lá Olha aquele símbolo Vou subir aqui Talvez não esteja no céu dessa vez Mas em algum lugar embaixo Deve ser alguma coisa com o próprio castelo Algum tipo de emblema Ou símbolo Alguma coisa Nada Deve ter alguma coisa dentro do castelo Algum tipo de emblema Ou símbolo Vamos lá Tchau Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deve ter alguma coisa dentro do castelo Algum tipo de emblema ou símbolo Espere É, bem aí Tudo tem dois lados Encontrei É isso aí Beleza, agora a gente tem que chegar lá naquela parada E torcer pra não morrer É, esses pilares Deve ser isso Tudo bem, vamos até lá e damos uma olhada É, nós encontraremos com o Sully e Chloe no caminho Eles estão lá Merda, eles nos viram Não, tem ninguém lá Vamos, Char, não podemos ficar presos aqui Temos que sair Ô, viado Puta merda De onde veio isso? Ei, é o Sully Vamos matar aquele raro laser Ah, o Sully Sully, você é do peru, hein Vamos lá, vamos descer aqui Isso Beleza Eita ferro Vamos, calma Isso Ah Quase, quase que morre A gente tem aqui nos pilares Vamos dar a volta por dentro Corra Não é por dentro Volta pra fora Para onde está rolando A chacina da parada Ele caiu Não, não é por aqui não A gente tem que esperar Morreu dois Morreu Pro chão Não gosto de esperar esse cara chegar Eu gasto a munição com ele não Valeu, Sully Beleza, Sully Valeu E aí Não, não, não Não, não O que é isso? Vai a tia, morre o burro, vocês viram o que aconteceu com ele, o cara é louco meu irmão Descer na marotagem Acabou não, estou vivo ainda, estou em pé Vamos esconder, vamos esconder, vamos esconder Ô Sully, seu maldito, vem logo Morreu Fique longe dos lasers O que é que aconteceu com esses caras? Acho que a gente tem que vir por aqui Acho que acabou a guerra Agora a gente só tem que subir, vamos subir Encontrar o Sully Estamos inteiros pelo menos Vamos, acho que descobrimos algo Que bom que vocês estão bem Você também Beleza, estamos aqui Certo, lá está a parede A entrada da cripta deve ser aqui em algum lugar Bom, o que Laurice tem a dizer sobre isso? Nada Isso chegou até aqui Quais são nossas chances então? Simbolicamente, dois pilares são usados para marcar uma entrada Beleza, quais os dois? E uma entrada para onde? Bom, outro mundo, um lugar sagrado, um lugar de iniciação Não parece nada divertido Livro, vamos ver o livro É ali, ó, ó Aonde? No canto, realmente Não Me dê ele Bom Agora o diário Obrigado Não confie em Drake Cadê o Charlie? Quem sabe Não, não, não Merda Ele se foi? Como é que... Ei, Charlie, você também? Hã? Charlie? Que merda Olha isso Ah, cara, que tipo de operação secreta é essa? Esperamos que não tenha recebido uma dose grande Ah, não, não, não Merda Tranquilo, olha pra mim Charlie, vem aqui A gente precisa ir, tá bom? Não toque em mim Fique longe de mim Tá bom? Ninguém tá tocando você, Charlie Que porra tinha naquele dado? Seu rosto está descascando Bom, seja lá o que era, ele tá viajando muito Charlie, me escuta Ei, você tá bem? Sai daqui! Não vou deixar você me levar Ninguém vai te levar pra lugar nenhum Tó, vem com a gente, tá? É Oh, não, não O chão tá derretendo Não Não podemos ficar aqui, temos que ir Como? Nossa única esperança é achar a entrada da cripta Ótimo, alguma ideia? Bom, Charlie tinha descoberto uma coisa, só não sei o que A varinha do mágico Ah, cara, sem o diário dele nunca vamos encontrar Você não está ouvindo Deixa eu pensar Só Tá certo Hermético Do grego Hermes, que significa pilar Sete pilares da sabedoria? Entre misericórdia e gravidade Esperem Esperem, entendemos tudo errado Não é o espaço entre os pilares É o pilar do meio Balanço Estava no livro de Charlie O pilar de equilíbrio entre os dois extremos Entre preto e branco Água e fogo Macho e fêmea O caminho do meio O caminho do meio Então, o caminho do meio Beleza Isso aí Sully, me dá uma mão com isso Oi, é, entramos Entramos Beleza, vamos lá Beleza Não, tá tudo bem, Charlie Vamos, cara O caminho pra cima e pra baixo é o mesmo Beleza Aí vai Por aqui Partiu É nóis Vamos virar o ato aí Certo O caminho do meio No ato, galera Vamos lá Vamos continuar Vem, parceiro Você tá bem? Onde? Onde você tá me levando? A gente só vai passar direto por aqui, tá? Por que você tá fazendo isso? Vai ficar bem, parceiro Pare de socar em mim Você tá bem Vai com calma Vai com calma, Charlie Só, só Só Põe em frente Peguei ele Vamos, cara Estamos quase lá Meu Deus Meu Deus Tá fechando Tá fechando Meu Deus Pare 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 Não consigo Não consigo Não consigo respirar Eu não Não consigo respirar Tem que sair Tem que sair Tem que sair Tem que sair Para cá, vai. Charlie, vai em frente. Só mais um. Não vou deixar você. Vamos brigar. Beleza. Luta de amigos. Eu estou perdendo. Sou eu, é o Nate. Estou morrendo. Morri, morri. Beleza, a vida voltou. Vai, cara. Derruba esse maluco logo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Peraí! Cata! Nossa! Charlie! Vai matar ele! Charlie! Não! Volte! Não! Charlie, você está matando o Nate! Você precisa me escutar! Você está matando o Nate! Charlie! Aqui! Aqui! Pegamos você! Lávamos você! Muito bem! Nate! 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 Me desculpe! Desculpe! Estamos quietos! Espera um segundo! Você não ia... Você não ia atirar em mim? Ia, cara! Como um cão raivoso! Nossa! Vamos ter o Dice de novo! Vou primeiro dessa vez! Ah, merda! Me siga! Te sigo! Vambora! Partiu! Eu não vou te abandonar ainda não! Vai você! Ah, ótimo! Depois você vai apontar essa arma para a minha nuca e me contar sobre os coelhos! Ei! Joga em limpo, garoto! Sim, vamos lá! Você está quase lá! Anda logo! Temos que ir! Eles vão nos procurar! Já estão procurando! Descobberta a gente... Eita ferro! Beleza! Parece que essa coisa deveria girar, não é? É! Será? Tá, gente! Vamos lá girar o negócio! Vamos, cara! Vamos, vamos dar uma circulada na sala para ver a cabeça dos macacos! É isso aí! Circulamos! Vamos lá! Isso aí! Vamos lá! Vamos conhecer a área! Beleza! Agora vamos subir aqui! Ninguém quer rodar a porcaria do negócio! Vamos para a frente! Achei uma escadaria! Vamos subir a escadaria! Tá vendo alguma coisa? É isso aí! Beleza! Subiu! É! Aposto que podemos acender isso! Tô! Tô! Tô vendo! Parece que são um tipo de projeção! Estão marcando posições no globo! Vamos acender os outros! Faltam só dois! Vamos! Tô acendendo já! Vamos acender geral! É isso aí, meu irmão! Faltam um! Esse um vai dar problema! O último! Incrível! Mas as vigas não estão alinhadas com nada! Vamos lá, vai! Vamos atravessar essa porta! Oh, é! Vamos pôr fogo aqui também! Isso é água! Não sei! Ah, não! Por favor! Por favor! Me diga que você também tá vendo eles! Tô vendo eles! Faça o que fizer! Não deixe eles tocarem em você! Sério! Fique na luz do fogo! O que tá fazendo? Seríssimo! Acho que consigo chegar até esse braseiro se eu correr! Você é o quê? Vou limpar o caminho pra quando você chegar lá! Se você chegar lá, você é louco! Temos que fazer a água correr! Beleza! Você tem uma ideia melhor? Temos! Não! Se você jogar a peixe aqui embaixo! Talvez você consiga acender o braseiro! Beleza! L2 enquanto... Segurar L2 enquanto mira! E depois a gente solta o L2 pra ele jogar e acender o braseiro! Pulou todo torto! Vamos tentar de novo de primeiro agora, hein! Primeiro lançamento! Vamos lá! A gente que acende esse é aquele outro braseiro! Vamos lá! Parede! Parede! Aí! Aí! Vamos lá! Jogou! Beleza! Parar no meio aqui! E pular! Tem um veadinho colado em mim! A gente tem que correr! A gente tem que correr! Rápido, Nate! Eles estão vindo! Não! Pula não! Vamos lá! Madeirinha! 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 Pulou! Foguinho! Agora vamos acender aquele braseiro ali! É uma ciota também! Vai! Vai! Jogou! Conseguiu! Pulsou! Tem outro Braseiro! Aqui embaixo! Tem que acender aquele último braseiro Antes de pular ali Acendeu É nóis Não, 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 isso Voltamos ao início Show de bola, vamos lá Você vai pra outra manivela e me ajuda a abrir isso Vamos pra outra manivela Que a gente tava tentando lá no começo quando a gente chegou Pronto Não me diga que temos que nadar Qual o problema, Tchal? Oh, o gatinho não gosta de se molhar Olha, a esfera ali tá rodando Nem encheu Agora a gente nada Até o outro lado Oh, yeah Vamos girar isso aqui agora Tem só mais um Certo Vamos lá de novo Girou Funcionou Começou a girar Agora estamos protegendo Parece que as projeções de luz se aliam com aquelas massas de terra Vai em frente, dê uma girada Hoje eu tenho que girar Hoje eu tenho que girar O livrinho Não tem nada no livrinho A gente tem que alinhar uma projeção Não tem nada 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 Obrigado. 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 Conseguiu. Incrível. Essa deve ser entrada para as criptas em Ramos. Vamos. Vamos para as escadas. Lá vamos nós. Caraca, eles chegaram muito rápido. Beleza, lá vamos nós. Estilo pica-pau. Vamos lá, subiu, 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 subiu. Foi, foi, foi. Foi, foi. Procuramos um túmulo de cavaleiro. Como o que achamos na França? Se tiver certo, ele vai estar enterrado com a outra metade do amuleto. É isso? Igual aquele da França. Incrível. É, brilhante. Vamos abrir isso. O que eu te disse? Vamos ver a outra metade. É, sobre isso... É... O que? É, eu te disse quando ele nos emboscou na mansão. Foi lá que ele pegou. Por que viemos até aqui então? Aguenta aí. Me dá um pouco de crédito. Aqui. Lá. E com a inscrição completa. Sabemos exatamente onde ir no IEM. Muito obrigado. Mandou bem. De nada. É, tudo a mesma coisa. Acho que vou ficar com esse. Tudo bem. Vamos sair depressa daqui. Ah, merda. Eles devem ter no seguido. Ok. Espero que tenha alguma outra saída daqui. Ah, tem uma corrente de ar. Vamos achar uma outra saída. Vamos achar uma outra saída. Não, beleza. Bom, galera. O vídeo já se entendeu muito. Está longo toda a vida. A gente vai descobrir essa corrente de ar no próximo episódio. Ah, galera. E vamos continuar exatamente de onde paramos. Se vocês gostaram de assistir até aqui. Não se esqueça de largar aquele joinha. Vamos lá. E rebentar esse botão de like, galera. Compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer nosso canal. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando desta série no canal, galera. É isso aí. Vou ficando por aqui. No próximo vídeo continuamos de onde a gente parou. Aquele abraço. Valeu. E fui.